Para a gente poder construir esse país, eu tenho mil e poucos dias só de governança agora, porque já comemos quatro meses, e nós precisamos fazer esse país voltar ao patamar de 2010, de 2008, quem sabe melhorar, e começa pela educação, começa pela saúde, as coisas que nós sabemos que temos que fazer, não existe milagre em economia, você não distribui o que você não produz, por isso que é importante a economia crescer, e ela vai crescer na hora que tem investimento, para ter investimento, tem que ter consumo, para o empresário vender um produto qualquer, se ele produzir isso aqui, ele tem que saber que a sociedade quer comprar isso aqui, e para isso, o governo tem que contribuir, na área de infraestrutura, quem é que vai investir em infraestrutura se não tiver recebíveis garantidos, quem é que pode colocar dinheiro, é o Estado, ou através de crédito, ou através de dinheiro de orçamento, quem vai fazer as estradas que nós precisamos, da ferrovia que nós precisamos, obviamente que é o Estado que tem que ser o indutor, ele não tem que ser o emprego, o Estado, sabe, dono de tudo, mas ele pode ser o indutor, é por isso que o Camilo disse que nós já fizemos esse ano, em três meses, igual ou mais do que já foi feito o ano passado inteiro, mas eu posso dar um número maior para vocês, esse tratando de infraestrutura, os 23 bilhões que vocês deputados e senadores colocaram na PEC, a chamada PEC da transição, o que vocês colocaram, para a gente fazer investimento em infraestrutura é mais do que os quatro anos do governo anterior, é mais do que os quatro anos o que nós temos para investir esse ano. Se a gente estabelece linha de crédito, porque o BNDF deixou de emprestar dinheiro para o crédito, para devolver dinheiro para o Tesouro, para pagar dívida, e nós vamos ter que fazer o BNDF voltar a fazer crédito, eu tenho que fazer o Banco do Brasil voltar a fazer crédito, a Caixa Econômica voltar a fazer crédito, o BNB voltar a fazer crédito, o Barda voltar a fazer crédito, porque sem crédito ninguém investe, não tem cooperativa, não tem pequeno proprietário rural, não tem pequeno empresário, não tem pequeno empreendedor investindo.